Para nós brincarmos às pistas da Blue, nós temos de encontrar uma... Uma pegada, porque essa é a primeira... Pista, e depois apontámos-la no... São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada, é a segunda pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada, é a terceira pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Vocês sabem o que fazer? Vamos sentar e pensar, pensar, pensar. Vamos ter calma e saber como vamos procurar, não há tempo a perder. É o que vamos fazer. Não, não, eu não estava a passejar, eu estava só a treinar.